Nada vai morrer, os livros não morreram, a rádio não morreu, os jornais não morreram, a televisão não vai morrer, a internet não vai morrer. Agora, voltando sempre ao vaso, nós, seres humanos, somos seres únicos e maravilhosos. Temos uma coisa chamada tempo e temos outra coisa chamada tempo mental. E o nosso tempo mental é cada vez mais requisitado e nós vamos investir o nosso tempo mental onde tivermos estímulos mais interessantes, mais rewarding, que nos recompensem mais. Mas, se o online me dá maior descanso, porque está aqui à mão e porque eu vou para o Instagram e não tenho de pensar nada, só vejo onde é que os outros tiveram na passagem de ano e mais uns Instas rápidos e não sei o quê, provavelmente o tempo que eu estive no Instagram depois não o posso consagrar à televisão. O que acontece também é o fenómeno multi-ecrã. Eu estou a ler um livro com aqui o telemóvel ao lado, porque de vez em quando vou lá e um passe-filma a passar e eu acho que consigo ver tudo, não é? Pronto. E também tenho música de fundo e também tenho não sei o quê e está tudo acontecendo em simultâneo. Portanto, o fenómeno multi-ecrã, no mínimo três ecrãs, já é, estou com o telemóvel, o computador e a televisão. Três ecrãs já é uma coisa tranquila, não é? Estou com o telemóvel porque vejo as mensagens, estou a comunicar e a marcar reuniões ou encontros, o que seja. Estou com o computador a fazer um texto que vou publicar, não sendo mais, porque não deixamos de publicar e de aparecer e produzir conteúdos, porque isso não deixamos de fazer e tal, mas me deu para dar um filme na televisão, passar um videoclipe na televisão. Portanto, eu estou com três ecrãs ao mesmo tempo, tranquilamente. Bem, o que vai acontecer é que nós vamos distribuir a nossa atenção por mais plataformas. Nós não vamos acabar com nenhuma das plataformas, mas a concorrência é feroz.